Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, minhas lindezas? Eu espero que sim! E a minha cama está desse jeito, porque eu estou arrumando a minha mala e eu vou compartilhar com vocês. Pessoal, eu não vou mostrar item por item, porque aqui no canal já tem um vídeo, quando eu viajei para uma pessoa, eu fiz um vídeo detalhado e falei o que tinha dentro de cada bolsa, sabe? De cada divisória. Então, para não ficar repetitivo, eu só vou mostrar o que eu vou levar, tá? E como que eu arrumo na mala. Mas, aí eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês conferem, tá? Porque senão vai ficar igualzinho o outro. Então, né, eu estou indo para gramado no domingo e eu estou organizando a mala aqui. A minha mala é essa aqui, é a mesma de sempre que eu tenho, que eu viajo. Ela é essa mala pretinha aqui. As rodinhas dela é 360, ela gira. Eu recomendo vocês, quando forem comprar uma mala, comprem essa de 360 graus, porque ela gira, sabe? E aí é muito mais fácil para você puxar, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu vou com essa, a mesma roupa que eu vou, eu volto e só troco a blusa. Então, eu vou com essa blusinha, jeans. Essa aqui é para voltar. Essa aqui é para ir. Eu estou com... É de manga. Aí, se eu sentir calor, eu uso só essa. Ela é de linha de manga comprida. Se eu sentir calor, eu vou só com ela. Se eu sentir um friozinho, eu ponho essa jeans por cima. Porque quando eu fui para João Pessoa, eu senti muito frio na ida e calor na volta. E eu vou de legging e um oxford, tá? Beige. Essa aqui é minha roupa de ida e volta. Não tem necessidade de você levar uma roupa para ir e voltar. Vai com a mesma roupa e volta, porém, troca uma blusa, tá? Tá marcando chuva para gramado. Então, e lá é sul, né, gente? É frio. Então, eu estou levando dois casacos aqui. Uma é essa bomber. Ela é de renda. Então, se fizer pouco frio, eu uso essa. E se fizer friozão do sul, eu estou levando essa aqui de couro. Ela é preta também. Vou levar só essas duas, gente. E aqui não está. Mas eu vou colocar uma blusa de manga comprida de malha, tá? Então, essas aqui são as blusas. Eu estou levando uma, duas, três, quatro, cinco e seis com a de manga comprida. Calça e pantacurro. Eu estou levando uma, duas, três, quatro, cinco. Mas eu estou tentando tirar uma. Levar só quatro. Deixa eu ver. Aqui, gente, na mochila, é a minha bagagem de malha. Eu levo essa mochila, tá? Então, aqui a gente leva todos os produtos eletrônicos que você tem. E se tiver joia, também coloca aqui. Porque fica em cima, no avião. Em cima da gente, igual um bagageiro de ônibus, tá? Aí eu estou levando aqui. É um carregador portátil. Já está com 100% de carga. Eu comprei... Está dando sombra, né, gente? Eu comprei um carregador bivolt, porque eu não sei a voltagem do hotel. E aqui eu estou levando um pijama e uma muda de roupa. Porque, caso a minha mala estraviar, eu já tenho uma roupa para mudar e um pijama para dormir. Então, né, tomara que isso não aconteça, mas a gente tem que prevenir, né? Aqui eu vou levar a minha bolsa. Eu vou com essa bolsa grande dessa vez. Porque da outra vez eu fui com a bolsa pequena. Gente, não cabia nada, não achava nada. Então, eu vou com essa maior aqui. Aí eu vou levar a carteira. Vou levar essas frutas aqui, ó. Mix de frutas. Porque aquele lanche que serve lá no... Eu não sei, eu vou em outra empresa dessa vez. Mas a outra vez que eu viajei, é servir um biscoito integral, mas tem glúten, né? Então, eu vou levar esse aqui, isso senta muito. Carteira fininha. Levar essa necessaire aqui. Aí, nessa necessaire, eu coloco remédio. Coloco escova de dente, pasta de dente. Peraí, gente. Difícil com a mão só, né? Peraí que eu vou abrir. Ó, muito fofo, né, gente? Sem necessaire. Ó, é pasta de dente. Escova, remédio, barra de cereal. Ai, gente. É... Eu vou colocar o meu negócio do... Minha capinha do... Da lente de contato. Uma toalhinha. É isso aqui que eu vou levar nessa bolsa que vai comigo, né? Então, vamos continuar. Aqui, gente. Vamos pra mala agora. Aqui na mala, é lingerie. Eu tenho que pegar ele na gaveta. Aqui, ó. Mais barra de cereal e mais mix de frutas. Aqui é maquiagem. Olha só, que linda, gente. Personalizado. Maquiagem. Eu não tô levando muita coisa também. Tô levando... Peraí, gente. Deixa eu abrir aqui. Não tô levando muita coisa. Ó, o agudão. Tenho que colocar na sacolinha. Pincel, tô levando três. Base, tô levando assim, pó. Um batom. Um corretivo. Um... Pente. Uma máscara. Gente, não tô levando muita coisa, tá? Essa necessaire aqui, gente. Deixa eu passar pra cá, que tá dando sombra. Gente, vocês perdoam aí o... A sombra tá no vídeo. É porque aqui não cabe o tripé. Essa necessaire, gente. Eu comprei no Boticário, no kit. Ô, necessaire boa. Sabe aquela compra que você faz? Que você usa sempre? Olha. Ela é dupla, assim, ó. E ela é com plástico. Tá vendo, ó? Aí, aqui, eu levo o shampoo. A roxinha. Esse aqui é tiquito. Que garro. É... Aqui, gente, ó. É shampoo, protetor. Essa espuma pra... Pra lavar o rosto. Hidratante corporal. Eu passei pra cá, porque o meu era grande. Esse aqui pro rosto. Então, isso aqui, gente. Olha. Eu coloco aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela é de plástico. Então, ela não molha. Quando você for acabar de tomar banho e guardar aqui. Não molha. Excelente. Eu nem sei se tem mais ainda no Boticário, gente. Mas, eu amei comprar essa necessaire. Ela é muito útil por ser de plástico. Então, eu vou colocar aqui dentro, nessa repartição. Aqui, gente. Já tem essa divisória. Eu vou levar essa bolsa pra eu andar lá. A última vez que eu viajei de avião. A última não, né? A primeira vez. Eu fui com essa aqui. No lugar dessa, ó. Essa grande. Tá vendo? Aqui, gente. Não cabia nada. Ficou tudo embolado. No final dessa vez, eu não vou levar uma bolsa pequena. Aí, essa aqui, eu vou andar lá. Vou levar pra andar. Aqui, eu tô levando uma sapatilha. Porque os passeios lá são diurnos, gente. São de dia. Então, eu tô levando uma sapatilha. Aqui é um chinelo. E um oxford. Só isso que eu vou levar. Não vou levar mais nada. Gente, então, é isso aqui, ó. Tá? Que eu vou levar. Agora, eu vou colocar na mala. Será que vai caber? Pessoal, toda viagem que eu faço, independente de ser de avião ou não, eu já levo os looks separados. Então, eu já levo a bermuda com tal blusa, a calça com tal blusa. Eu já levo junto. Só que esse clima, assim, nossa, tá muito instável, né? Então, se eu separar, eu vou ficar enrolada. Porque eu já faço uma bagunça, gente. Eu já levo junto pra não fazer muita bagunça, entendeu? Então, se lá eu precisar mudar de blusa com calça, eu vou arrumar, gente, um fuzuê nessa mala. Porque eu não consigo manter mal arrumada. Eu tenho inveja branca de quem consegue, porque quando eu chego no destino, gente, é muita bagunça. Então, eu vou colocar separado. Eu não vou colocar looks juntos, tá? Eu só vou colocar separado, assim, calças e blusas. Tá? Calças. As blusas. Como isso aqui não é uma rota, gente, essa bomber, eu vou colocar aqui, tô preenchendo os espaços. A jaqueta, eu vou colocar aberta. Chega lá, aí eu penduro ela. Chega lá, aí eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Minhas roupas já estão arrumadas, tá? A jaqueta aqui por cima, calças, blusas, lingeries, maquiagem. E aqui eu coloquei o lanchinho. Agora eu vou arrumar a parte de lá, ó. Aqui, pessoal, ó, já está arrumado. É só mesmo fechar. Ainda sobra mais espaço, tá vendo? Se eu quisesse levar um outro sapato aqui. Essa aqui com os líquidos. Eu vou colocar aqui dentro. E aqui, pessoal, nesse bolso aqui, né? Tem mais um de telinha aqui, ó. E aqui, ó, eu coloco roupa suja. Pessoal, é isso aí que eu vou levar. Não vou levar muita coisa. Eu acho que não, né? Ainda sobrou muito espaço ali, né? Deixa eu fechar aqui. Ó, sobrou muito espaço. Eu acho que eu estou levando tudo o que eu preciso, né? E é isso aí. Malinha para gramado está pronta. Só fechar agora. Essa mala é muito boa, gente. Ela tem muitos divisórios. Ela tem mais um bolso aqui. E mais um pequeno aqui, ó. Aí, quando as roupas sujas não cabem todas aqui dentro, eu coloco aqui também. Tem bastante espaço. Essa aqui eu deixei para fora, né? Porque eu vou com ela. Aqui, gente, é o meu identificador. E lá no outro vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês conferirem, item por item, eu não dei essa dica porque eu não sabia. Eu aprendi agora. Eu achei super legal, assim. Falei, gente, como que eu não pensei nisso antes? Quando a gente vai viajar, a gente coloca no endereço aqui o destino que você vai ficar. Não é onde você mora. Porque se extraviar a sua mala no aeroporto, eles não vão entregar na sua casa. Eles vão entregar onde você está, né? Então, você coloca aqui o endereço do hotel, da pousada ou da residência que você for ficar. Eu não coloquei ainda, tá? Quando você estiver voltando para casa, aí sim você coloca o seu endereço onde você mora. Eu achei muito interessante essa dica. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou colocar o meu endereço fixo. Agora, por cima, eu vou colocar uma outra etiquetinha e vou colocar o meu nome e o meu telefone e o nome do hotel, tá? Mas, se Deus quiser, não vai extraviar. Pessoal, isso que eu vou levar, então, é essa mala. Essa aqui é a minha muda de roupa. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma fita colorida ainda para eu poder ir na esteira, para eu ver de longe. Ó, essa bolsa aqui, ó. Ela é a bolsa de mão. Eu vou levar bem grande. E essa aqui é a de mão, né? É a mochila. Essa aqui vai dentro do avião também. Então, gente, eu vou guardar essa aqui dentro. Essa muda de roupa. Ah, gente, uma peça íntima também, tá? Se precisar, você tem como usar. E todos os eletrônicos, você coloca aqui, gente. Leva com você. Não põe na mala. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado dessas dicas. Eu não falei item por item por isso. Que eu já falei anteriormente. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal. Pessoal, então, é isso aqui que a minha corujinha tá lá olhando. Ela tá com o olhar tristinho, né? Eu vou viajar, corujinha. Mas eu vou voltar. Então, é isso aqui que eu vou levar, gente, pra gramado, né? E lembrando que essa bagagem que vai com você tem que ter no máximo 10 quilos. E a mala que vai ser despachada é 23 quilos, tá bom? Aí, cuidado aí, gente, na hora de arrumar a mala. Porque sempre a gente compra alguma coisa, né? E na última viagem que eu fiz, as minhas compras aumentaram 5 quilos na bagagem. Então, não leva muita coisa, não. Porque senão você vai pagar excesso de bagagem, gente. E é uma graninha boa, tá? Não vou enganar, não. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de ver a minha mala pra gramado. E se você gostou, ó, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva, você que ainda não é inscrito. Grande beijo, pessoal. Deus abençoe vocês. E que Deus me dê uma boa viagem pra gramado. Beijo, pessoal.